Hello people! Tudo bem com vocês? Joia! Então este é o vlog do aniversário de Max! Nós estamos indo agora para a casa de Dani Delanos e Max Depois de uma longa procura Max veio salvar a gente E agora estamos seguindo ele para a casa deles Porque a gente conseguiu... Nós nos perdemos, né Paulo? Vamos confessar Não tem mapa, sei lá, alguma coisa estranha aconteceu ainda Nossa! Pensa em duas pessoas... quatro, né? Quatro, porque estão perdidos aqui Mas então a gente vai hoje aproveitar o dia Uma tarde bem agradável na casa de Dani e Max Para comemorar o aniversário dele Eee! Max, o russo mais querido Pelos brasileiros do Youtube Oi gente! Nossa! A gente está andando faz um tempão, né Paulo? Seguindo o Max Espero que seja o carro do Max É... A gente estava em um lugar totalmente diferente Totalmente fora A gente estava... Nossa! A gente estava totalmente fora Os meninos estão aqui William não dormiu E hoje Thomas deu os seus primeiros passinhos Sozinho, né amor? Sozinho, que fofo, né? Sozinho Assim, ele andou dois metros Assim, levantou, andou E... Sozinho Sem ninguém segurar ele Vamos ver se eu consigo filmar Hoje Ele andando um pouquinho Estamos seguindo o carro do Max Agora a gente chega lá Mas olha... Nossa! A gente estava muito longe Sinal que não dá para confiar 100% no GPS, né? Nossa! Agora sim, chegamos Eee! Chegamos! Finalmente! O Max foi salvar a gente Porque a gente estava em um lugar totalmente fora, né? Olha que apareceu! Olha só! No vídeo de Jerusa A minha melhor amiga aparece Nos meus vídeos ela não quer aparecer, tá gente? Vocês viram que ela apareceu? Porque quis, né? Essa é a Lombardi A Lombardi, a voz oculta A voz dos vídeos da Dani Pronto! Acabou! 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 Nos meus vídeos ela quer aparecer Tá vendo a vida? Jerusa, o meu canal é maior Corta! Chegamos finalmente aqui na casa da Dani Acharam Yeah! E agora vamos cantar parabéns para nós Nós vamos cantar parabéns Não, nós vamos almoçar Depois vamos cantar parabéns Ah! Então beleza E vamos Amiga, eu fiz estrogonofe de camarão E frango assado com batata, cenoura E até o William vai comer Porque o William adora frango Ah, então Opa! Agora a gente tem uma cinegrafista Além dela aparecer A minha filha é Ela filma pra mim E ela é igual você, tá? Fotógrafa Ah, então Ah, é verdade É Depois vamos trocar figurinhas Então é isso, que bom Chegamos Adorei a gente aqui As crianças E a gente vai filmando O Gi vai filmar o dia a dia E o que foi acontecendo Ah, com certeza Vamos ver se eu consigo filmar dessa vez, né? Porque toda vez que a gente vem A gente começa a falar, falar, falar E filmar que é bom nada, né? Porque hoje tem um monte de babysitter para as crianças Verdade Quase Olha que delícia o jardim da Dani Ai, que delícia Ó, ó, ó Ai, que lindo Toma Olha aqui Opa, caiu, sentado Opa Todo mundo quieto Todo mundo quieto O que aconteceu? Olha lá, todo mundo concentrado agora Peguei Amém, eu tenho que ver isso Olha lá Ele tá de olho no prato de fave ali Hummm Ele tá indo, tá indo Onde você vai, Thomas? Hummm Olha, LPs São LPs, né? Filho, isso daí chama-se LP Você? Você nunca viu É Quebra, sabe, filho? Hummm Não comeu, William? Panho Hummm Tá gostoso Vem cá Vamos cantar Parabéns em Russo Marcos tá fazendo oito anos Parabéns pra você Parabéns pra minha querida Muitas felicidades Olha só Ó carbohydrates Em Russo Eu olhar pra vocês Clica Não Descela Descela Pedi Happy birthday to you! Happy birthday to you! Skarvuzka! Nazarófia! Putsi! Que interessante é falar o seguinte, tem essa propaganda Skarvuzka, da Sky, segundo Max, Skarvuzka não é nada. Max, Skarvuzka, o que significa Skarvuzka? Nada. Pega a papinha. Nada, nada. Significa nada. Nada, nada. Vem a música porra. Por que? Por que eu cheguei uma delas? Amor, veis que é isso, né? Solam, solam! Yaaaaay! Que? Olha que ruim! Vem cá com o papai. Vem com o papai, vem. Vem com o papai. Vem, se consegue, vamos, vamos. Devagar, devagar se consegue, vem. Dói. Vamo devagar e sempre. Não. Vem. Não Isso Que linda Já não basta Os seguidores da Dani Já estarem de saco cheio de me ver no canal dela Agora estão de saco cheio De me ver no canal da XLA É E agora não dá É, agora não dá Parece encontrinho isso aqui O Jonathan tem o canal O Jonathan fala do teu canal Eu tenho o canal, comecei recentemente Fala qual o nome do canal Gonçalves Uca Eu não posto vídeos com tanta frequência Ele é um youtuber que não posta vídeos De vez em quando É só mais pra ajudar vocês Eu vou deixar o link dele Então na caixa aqui de baixo Vamos ver quem mais que tem youtuber Essa daqui Essa é a Dani Delano Sabe? Essa não é deixou pra lá Quem mais que tem aqui O marido do Aline Aline Tem o canal, né Aline? O meu canal é Coisas de Aline com K É pra crianças em geral Coisas com K Coisas com K Coisas com K Coisas com Aline Coisas de Aline Isso Coisas de Aline É Quem quiser vem pro canal da tia Vem E é sobre brinquedos Brinquedos, né? Olha que interessante Tem muita criança que assiste meus vídeos, viu? Olha lá Beijo pra você, meninos Vai lá no canal da tia Aline Vem cá Beijo da tia Beijo da tia Beijo da tia Tem aquele youtuber ali também Oi, gente Oi, gente Se você quiser aprender russo Você tem um novo canal Eu falo muito russo E português E português Vamos ver Você fala português? Fala, fala português Você fala português, Max? Oi, gente É? E você canta, canta Normal Que música que você sabe cantar em português? Que música? Normal 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 Passa açúcar em mim Qual mais? Abo... Adonimo Não 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 Como vai você? Como vai você? E que mais que a Dani ensinou pra você em português? Só bad words Bad words Yeah, vou tomar uma coisa, então Ah Amiga Fiii 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 E coisas bonitinhas E... Goloboka Fiii 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 Max, Max, Max... É difícil falar. Max, Max... Max... Max, sim. Max, sim. Max, sim. Max, sim. Max, sim. Max, sim. Congratulátia, Max! Thank you! Pacá! Pacá! Pacá, tchau em russo. A Dani e o Max têm um canal, pra ensinar russo mesmo, né? Vou deixar aqui embaixo no canal. Aí é no canal de Max, né? Mas a gente deixa aí embaixo, gente, que nem eu sei o nome do canal de Max, que ele bota cada nome. O canal dele é votos.com. Ai, gente, é um prazer em ter você aqui em casa, gente. Muito obrigada, Aline. Senhora Maria Braga. É mentira, gente. Ela pôs as boazinhas, mas ela fica esculhambando a gente. Ela fez as visitas. Limpar e lavar o prato, enquanto ela tinha que lavar o prato. É isso. Clown, gentleman, falou, Dani, deixa que eu lavo pra você. E os dois aqui ficaram só olhando. Viu? Só olhando. Vamos lá na força moral. Vai, Clown. Vai, Clown. Vai, Clown. Só mais um, Clown. Com a raça e a força de marinete eu fiz. E aí, filho, vamos embora? Vamos? Você já vai, Thomas. Cansei de andar, agora vou ficar no carrinho. Vamos embora? Vamos. Ok, bora, William. Aqui, na casa do tia dele tem pedrinha. Fica aqui. Vou deixar você brincar todas as pedrinhas. O William adora pedrinha. Aqui tem um monte de pedrinha. Tem máquina de lavar. Eu desconfigurei toda da máquina de lavar, tia. A máquina deve ficar pra três horas bater roupa. Três horas. Eu vou mandar a conta de luz pra Gisele dar ao pai. Bom, gente, então é isso. Estamos finalizando aqui com os que sobraram na festa. O resto. Gê, Gê, diga tchau. Tchau. Clô, diga tchau. Aline, Lennon, diga tchau. Aline, diga tchau. O Max tá mimindo, né? Tá descansando. Paulo, vamos? Vamos. Então vamos. Tchau. Dani, obrigada. Obrigada, amigo. Manda um beijo pro Max, tá bom? Parabéns pra ele. E parabéns pela tua casa, que tá muito fofa. Obrigada. Amiga, venha quando quiser, tá? Opa, ó, tá registrado. Quando quiser. Deixa os meninos aqui comigo no final de semana. Vai lá curtir com o Paulo na praia. Ótimo, ótimo. Opa, ó lá. A gente traz umas pedrinhas pra você. Pode deixar, pode deixar. Traz minhas pedrinhas de volta, por favor, da próxima vez. Obrigada, tá bom? Um beijo. E é isso, então. Tchau. Todo mundo junto. Beijo, beijo, beijo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho